E lembrando que eu tô testando vários bagulho novo de Fiddle, uma delas, mano, pro YouTube faz uma explicativa, tá, vamo lá. Uma delas, mano, ó, presta atenção, eu usava essa runa antes pra Fiddle, eu tô testando vários bagulho novo no Fiddle. O que eu tô testando que tá fubala é isso aqui, ó, mano, triunfo com golpe de misericórdia. Se eu vejo que no outro time tem muito stun, eu lanço triunfo com tenacidade, mano, eu tô testando esses bagulho. Até hoje não chegou o ponto de eu precisar pegar tenacidade, mas eu tô indo assim, ó, ó, beleza, bora. E Fiddle meio que não precisa de lixo, mano, mas vambora então. Rapaziada, beleza, é, vamo trazer uma explicativa aqui agora de como cleanar de Fiddle, tem muita gente pedindo. É, Fiddle, mano, eu tô testando vários bagulho, inclusive receber lixo, mas se for muito ruim minha bot lane receber lixo, ou um top me dar lixo na real, eu evito. Mas Fiddle, mano, o bagulho é farmar dois campos ao mesmo tempo. O pixel exato do Blue Lobo, que o guerreiro tinha perguntado no chat agora mesmo, é aqui. Eu não sei exatamente onde é o pixel exato, eu só clico e vai, tá ligado, eu só clico e vai. Mas você pode observar com seus olhinhos aonde é o pixel exato, beleza, ó, é esse ponto. Tem um ponto. Tô gostando de upar o Fear nível 2, mano, porque às vezes o cara pode me invadir, os guerreiros podem querer fazer gracinha comigo. E eu tô upando dois níveis na mamada, né. Então, você smite o sapo, mama, bonitinho. Você viu que eu comecei Lobo solo, aí eu puxei o Blue depois com a minha Trinket. Faz o sapo juntinho. Vou upar dois níveis no W pra ver o tempo do meu Fast Clear com dois níveis no W, né. Que é a minha skill em área que vai dar mais dano, mano. Vamos puxar agora aqui Periquita e Red ao mesmo tempo, mano. Como eu não upei o E, geralmente eu puxava com o E, né. Então, eu acho que eu vou puxar o Red antes. Posso até usar esse aqui pra dar visão, mas não precisava, só pra ficar bonito. E esse é o pixel exato do Red e Periquita, ó. Você vai encostar nesse cantinho da árvore. Se você tiver com muita dificuldade, mano, testa no modo treino, tá ligado. Vai se esforçando, não tem caô. E vamos agora ficar de olho no quesito tempo, mano. O foco é tentar terminar o Clear até o Aronguejo nascer, tá ligado. Deu pra ver que não vai dar exatamente, mas se eu smitar, talvez dá, mano. Ó, três minutos de jogo, já tô quase no Full Clear. É tipo Cartus isso, mano, é tipo Cartus. E se você percebe que eu não precisei beber pote, então o meu campeão não precisa de pote. Eu posso comprar uma Pink pra dar visão. Não usei ela, mas posso usar onde eu acho que eu vou ser invadido. Ou no lado do campo que eu quero defender a minha selva, né. Sim, selva. Pronto, olha o tempo. Três e vinte, né. Ouse em dizer que é quase um Clear igual do Cartus. Do Cartus é mais cedo, com certeza, né, mano. Porque Cartus é bonecão e eu não recebi lixo. Esse é um ponto importante pra vocês terem percebido. Eu poderia ter startado com lixo e acelerado o meu Clear, mano. Mas às vezes vocês podem estar sabotando o time de vocês. Dá pra mostrar também os pixels dos outros lados. Eu já fiz de todos os lados várias vezes. Pra mim, o do Red Side foi o mais difícil de acostumar, mano. Então vamos supor que eu tô nível 1 aqui e vou estar sozinho, ó. Ó, mamei, gostoso. Vou puxar o Blue, ó. Você sempre fica de olho na marquinha embaixo, ó. Então você clica aqui, ó. Ó, parou de resetar é porque é esse o Pixel. Se o Blue me bater, talvez ele reseta. Deixa eu ver, não. Então, esse é o Pixel. Você vê que o Lobo quase resetou, né. Ocorreu um perigo. Tipo, é mais prática, mano. Se você praticar, você vai pegar na hora. Eu demorava. Já resetei trocentas vezes o Pixel aí na live, mano. Trocentas já resetei, mano. É normal. Vocês podem fazer como eu no modo treino pra aprender, mano. Mostra do Red? Posso mostrar do Red ali agora do outro lado, mano. Calma, vamos dar uma voltinha aqui mais relaxada, ó. Beleza. Manda joinha aqui. Quando você estiver passando assim, manda joinha. É bom também, ó. Beleza. Vamos lá. Mesma coisa aqui, como eu não vou ter visão do Red, mas como eu tô com o E upado. É melhor eu ir no auto-ataque mesmo. Tipo, às vezes eu posso fazer assim, ó, rapaziada. Tipo, eu ataco a periquita aqui, ó. E no Red pra chamar ele. Aí eu fico no Pixel exato, que é esse. Aí já dá pra mamar os dois ao mesmo tempo. Mas vamos com o auto-ataque. Caso você não esteja com o E upado, se for early game, né. Lembrando que tamo nível 5 aqui, porque eu farmei de todos os lados aqui. Do Blue Side. Tamo mostrando o Red Side agora. Auto-ataque. Puxa as periquita também. Encosta nesse cantinho da parede, ó. Brelelele. Mama os dois e bota a mão pro alto. Sossegado. Ó, Wzinho. E deixa mamar, tá ligado? Deixa mamar. Vai mamando. É isso, mano. Aí, tipo, dá pra fazer Red e Golem ao mesmo tempo, só quando o mapa vira pra dragão de montanha. Mas isso não é nada demais. Mas quando você quer farmar a Django Rápido, se o jogo tiver pegado, é interessante, mano. Mas com esse mapa assim não dá. Só se for a alma do dragão de montanha. Posso mostrar um Pixel aqui, mano. De uma ultimassa. Não vai dar pra mostrar vários agora, né. Mas, ó. Tem um Pixel que eu gosto muito quando eu tô jogando com o Dudu, ó. Vamos supor que os dois caras tá tradando aqui, né, mano. Se meu time tá de cá, quem vai me ver é o cara do meu time. Óbvio, né. Ele é meu aliado. Mas vocês conseguem ver que é só essa visão que o cara tem, ó. Se o cara for me ver, ele vai ter que pisar aqui. Vamos supor que o inimigo é do outro lado, né. Aí eles vão tá tradando aqui. Dá pra apertar uns R muito louco aqui. Eu não costumo apertar Shift R, não. Eu só vou no R mesmo. Então, você dá aquela grudadinha, mano. Você pode atravessar, tipo, pra cá. Olha a distância. Meu ult fala que vai só até aqui, né. Eu posso aproveitar desse restinho de parede. Pra ter um alcance maior no meu ult. Como exemplo, ó. Pra aqui, ó. Olha isso. Eu pulei daqui pra cá. O range do meu ult não deixa isso, ó. Meu ult iria pra cá, ó. Entendeu? Tamo nisso aqui. Não dá pra testar direito. Mas tem muitos pixels legais, velho. E outra coisa legal do Fido, ó. Quando mostrar um negócio novo do Fido pra vocês, mano. Ó, também. Esse aqui é interessante, ó. Ó. Vou ficar parado. Um. Dois. E meio segundos. Se eu usar a insta-w, os campeões vão tomar fur, ó. Sim. O W do Fido dá fur, ó. Pegou a visão? Quantos segundos, Marquinhos? Vamos contar. Calma que eu acho que tem que sair essa aura aí embaixo do script, ó. Tá vendo que tem uma aura embaixo do script? Então, se eu der fur, ele não vai tomar fur. Quer ver? Olha lá. Ele não dei fur, né. Tem esse cooldown, ó. E esse cooldown é esse negocinho vermelho. Um. Dois. O meu W dá fur. Marquinhos, o que que eu posso usufruir com isso? Qual que pode ser a minha tática? Vamos supor, mano. Eu tô no meio da trocação. Pá, 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 pá. Usei zônias. Tô alguns segundos parado. Eita, não vai dar pra dar o fur agora. Pera que tem que acabar, ó. Vamos supor que no meio da luta, eu uso zônias. No zônias, eu vou ficar um tanto de tempo parado, ok? Então, você vem. Insta-w depois das zônias. Vai dar fur em todo mundo e mamar gostoso. Repara na cura, hein, rapaziada. Repara na cura, ó. Um. Dois. E meio. W. Insta-fur. Não dei fur nos outros, porque o fido tem essa. Não tem como você dar mais de um fur na pessoa. Se desse, isso seria fubro. Aqui, ó. Vou dar fur, não vai tomar fur. Só vai dar o crítico do meu Q, né? É isso, rapaziada. Esses aqui de cima nós já mostramos, né? Tem vários... Como é que me move? Calma aí que a gente tá aprendendo aqui. Teleportar para o cursor. Aqui. Mano, aqui, mano, é um que eu já lutei especificamente, que eu achei muito bala, mano. Muito bala, ó. Tipo, aqui vai dar... Esse não é nada demais, mas é um interessante. Vamos supor que quando vai ter luta no dragão, tá ligado? Aí, geralmente, os caras vão lutar por visão aqui. Já aconteceu de eu ser o blue side, como eu tô sendo agora. Aí, tipo, eu teria uma pink aqui ou uma espantada pra ver se os caras iam ter visão minha por aqui. É sempre importante você saber se os caras têm visão sua ou não. Já mandei uns ult muito bala aqui, mano, que eu lutei tipo 4, 5 pessoas. E essa é a região, geralmente, que os caras vêm pra contestar o drag, né? O drag nasceu. Eles podem vir de cá ou de cá. Geralmente, quando os caras estão desesperados e querem pegar visão logo, eles vêm por aqui porque é mais rápido, né? É mais rápido do que eles dão essa volta. Mas isso aí é bom você saber se eles têm visão aqui ou não. Então, é bom você usar uma espantada aqui ou outra aqui, mano. Aí, esse aqui é um bom pautar. Tipo, você vê que eu não alcanço lá, né? Mas, mano, se você pegar esse pedacinho a mais da parede, você chega nos caras, mano. Eu lembro que uma vez eu fiz assim, aí eu dei um flash pra cá, velho. Saca? Aí eu fiquei lutando todo mundo aqui, velho. Isso é muito bala. Outro muito legal que eu gosto dessa parte aqui, mano, é quando você quer matar os caras da botnene, que vai estar aqui, ó. Vamos supor que tem um ADC... Peraí, deixa eu flashar pra ficar melhor. Vamos supor que tem um ADC aqui. Então, ó, você fica aqui, bota uma pink ou espantalho, aí a sua botnene vai estar nessa região, tipo, respondendo wave com as outras duas do bot. Aí, olha essa, mano. Essa você consegue buscar o cara lá, até lá na torre, velho. Vamos até supor que o cara tá na torre, velho, ó. Ó, você vai apertar o R aqui, você escolhe, tá ligado? Mas você não pode só apertar pra cá. Se você apertar pra cá, eu vou cair pra esquerda, né? Não é onde a gente quer. A gente quer lutar de cá pra lá e buscar o cara na torre. Ó, vamos supor que eu quero buscar o cara na torre. R pra cá e você flacha pra cá, ó. Se você desce pra dar o free no cara aqui, ele nem reagia. Insta-dive. E o bom do Fiddle é que ele é bom pra tancar a torre, velho. Agora não vai ter como mostrar direito, mas... Deixa eu tentar ficar full life pra mostrar pra vocês. O tanto que Fiddle é bom pra tancar... Ah, eu não vou ter item agora e nem tô upando W, né? Então não vai ser interessante mostrar. É melhor mostrar os pixels mesmo. Você pode fazer... Agora, se você for desse time... Se você for do time vermelho, né? Eu sou do time vermelho. Tô vindo pra cá ajudar minha botnene. Que os inimigos tão aqui. Você pode usar o pixel pra cá também, ó, mano. Você pode vir de cá. Se os caras estiverem perto, você flacha neles e busca eles. Mas muitas das vezes nem precisa do flash, velho. Pra ser bem sincero, não precisa do flash. Tem uns pixels legais aqui também, ó. Esse lado também é interessante. Porque eu faço bastante com o Dudu. Quando eu jogo com o Dudu de Riven. Vamos supor que eu sou do Redside, né? Essa é meu lado. Vamos supor. Aí eu vou entrar aqui bonitinho. Entrar aqui por trás. Sempre passando Trinket. Então se eu tiver as duas Trinket, eu vou ver se tem o Red aqui ou não. Onde é os pontos óbvios, né? Aí geralmente vamos supor o Dudu de Riven. Tá aqui, 3 dano. Com, sei lá, um 7, por exemplo. Eu posso vir de cá pra cá. Eu consigo cair até na ponta ali. Vamos tentar cair bem na pontinha. Bem na pontinha do míssil, ó. Vamos ver se vai. Eu chuto que vai cair aqui. Mas eu quero tentar cair aqui, ó. Vou até clicar aqui. Olha a distância, rapaziada. Tipo, você vê que o ult não vai. Mas, ó, ele foi, véi. Então você pode usar também de cá pra cá. Vamos supor que os caras vão lutar no rio. Aqui vai lutar na lane, né? Aqui como se fosse pra lutar no rio. Você pode clicar, por exemplo, aqui também que vai, ó. Tá ligado? É mais a direção sua tem que clicar certa, mano. Tem uns de lado aqui também que é muito bom, ó. Esse outro agora é como se eu fosse do blue side, né? A gente tá do blue side. Os inimigos são red side, mano. Eu posso encostar aqui. Esse aqui eu uso muito, mano. Tipo, ó. Daqui, esses minions não me vê, correto? Se tiver o hard, me viu. Mas daqui os minions não me vê. Então, se eu fosse andando pra chegar no cara, ele ia fugir. Então, você pode, tipo, vir daqui e lutar pra cá pra cair lá em cima. Esse é um pouco mais difícil, mano. Porque a parede, quanto mais grossa a parede for, você não vai conseguir atravessar ela, mano. Mas aqui você consegue ver que a parede lá tá um pouquinho mais fina relacionada a essa parede de trás, ó. Aqui essa parede tá maior, correto? Então, se lá tá menor, dá pra cair lá na outra ponta. Olha essa distância, mano. Olha isso, velho. Eu fui daqui pra cá, mano. Eu lutei, ó. Foi um range maior do que isso. Então, vamos ver se dá pra voltar pra lá, ó. Esses picos só é bom de vocês aproveitarem. Esse foi mais ou menos. Mas esse aqui de cá pra lá, mano, o cara não foge, mano. Não foge. E como ele não vai ter visão de você daqui, caso você bota pink ou trinquete aqui, ele não vai te ver, velho. Então, o cara vai tá safe, ó. Geralmente o cara acha que ele tá aqui safe, né? Ó, geralmente o cara acha que ele tá aqui safe, né? Vamos supor que o player é aquele espantado. Olha a big wave. Eu já sei que tem essa big wave. Eu falo, Dudu, vamos matar esse cara e tirar a big wave, ó. Nós busquem ele lá. Toma fur, quezinho, silence, aí você mama. Você escolhe o que você faz na hora. Esses são os bons pixels pros bot e head side. Tem uns no mid que dá pra usar também. Deixa eu mostrar os no mid. Tem vários, tá ligado? Tem inúmeros, mano. Tipo, vamos supor que os caras tá aqui, tipo, pei, batendo na minha torre. Você pode usar... Esse aqui, ele é um pouco mais... Geralmente esse aqui você precisa de flash pra buscar os caras. Porque é muito difícil os caras ser panguão e ficar batendo na torre igual os pão. No raiela é muito difícil. Ainda mais se os caras estiverem contra o fiddle, eles vão imaginar. Opa, tem um fiddle aqui. Então, esse aqui é bom você mirar nessa pontinha, mano. Você vê que a parede não deixa chegar até o final, né? Mas quando a parede é pequena assim, você consegue atravessar ela. Então, pode clicar pra ultar. Se os caras... Tipo, se você não conseguir pegar os caras aqui, aí você flasha pra pegar eles aqui, por exemplo. Dá pra usar isso. Então, flash é uma skill muito importante no fiddle, mano. Eu sempre falo que eu não gosto de usar o flash pra fiddle pra sair vivo. Eu gosto de usar o flash pra matar. Deixa essa wave resetar que eu quero mostrar um outro ponto. Ó, vamos supor que a wave tá resetada aqui no meio. O cara não me vê daqui, correto? Então, você pode usar essa pequena parede de foggy pro cara não te ver. Se o minion dele tiver nos maguinhos, te vê. Se o minion dele tiver esse aqui, me vê. Então, você pode usar esse aqui pra chegar no cara. Agora, às vezes, se o seu time souber beitar uma trade, você pega o cara sem ter que gastar o flash, né? Você pode pegar ele assim. Esse aqui é simples, né? É simples. Mas, você pode usar o flash pra completar e você vai chegar mais do que no meio da lane, mano. Tem vários lados, velho. Você pode usar do lado de cá também. A mesma coisa. Vamos supor que esse é meu lado, né? Meu time é o head side. Eu quero matar os caras do boost side que vai tá aqui, por exemplo. Ok. O cara vai tá aqui. Eu posso encostar aqui, ó. Daqui não vê, tá ligado? Daqui não vê. Um pouquinho mais pra esquerda, ele vai ver. Os minion te vê. Mas, aqui assim, não vê. Tipo, te garanto. Não vai ver. Você pode usar pra cair nessa quininha. Só. A gente quer pegar o cara que tá aqui, né? Ó. Dá pra usar essa quininha pra não ter que gastar o flash e cair na cabeça dele, ó. Ó. Se eu cair assim, eu já vou dar um insta-fur com R. Aí, depois, você dá o E, dá o Q, dá o dano, dá o W. Não importa a forma que você vai dar o dano, mas D, né? Tem desse lado aqui também. Rapaziada, tem vários lados, mano. Tem vários. O que eu tô mostrando é pouco. Tem muito mais, hein? Ó. Esse aqui é a mesma coisa pra quando os caras for bater na sua torre, ó. Vamos supor que os caras tá aqui batendo na sua torre. O campeão... Vamos supor se é o mid, morreu, né? E ele tá chegando. E tem muitos casos do fio do nível 6 que ele sola qualquer laner, mano. Menos tanque, né? Sei lá. Uma alkaia é um pouco complicado, mas dá pra solar. Você vai cair nessa quininha, ó. Daqui pra cá, você já vai chegar perto nele dando um insta-fur, ó. Se essa minha região da onde tá pegando nele, vai dar um insta-fur. Aí você pode até ensecar ele pra torre, mano. Esse é um pouco mais... Não é tão importante saber, mas eu posso estar falando em um próximo vídeo, mano. Fora outros, rapaziada. Agora vamos supor que é T2, né? Vamos supor que nem tem T1. Eu sou do blue side e quero matar os caras do red side, mano. Tipo, os caras sempre vão guardar aqui, mano. Então você tem que ter uma pink ou espantalho. Pra cortar a visão. O espantalho já é o safe. Seu time tá puxando pra dar cis e batendo a T2, mano. E você quer pegar os caras aqui, por exemplo. Vamos supor que eles estão aqui. Aí você vai... Eita, calma aí que eu não quero morrer não, mano. Deixa eu me curar aqui pra não morrer. Aí eu quero pegar os caras que vão estar defendendo a T2, né, mano. Se não tiver visão aqui, mano, você chega nos caras muito fácil, velho. Aí se você quiser trazer eles pro seu time ainda, você vai dar um insta free com R. É, desliga os disparos da T2, tem como? Deixa eu ver. Hum... Não tô achando. Mas, tipo, vamos supor que você quer até trazer os caras pro seu time. Os dois caras tá aqui, né, correto? Você vai dar um insta free neles, mas eles vão correr pra trás. Se você der um insta ult e flashar pra trás deles, ó. Você traz eles pro seu time. Ele ia tomar um insect pro time, tá ligado? Então, você tem que ter essa malícia do free. Como que o free funciona, ó. Vamos supor que o inimigo é esse, né. Eu vou dar o free nele. O cara vai fugir de mim. A ideia do free é essa. Ele vai, ó. Se eu tava aqui, eu tava aqui, correto? Se eu dei o free no cara, o campeão dele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fugir de mim, o campeão dele. Então, vamos supor que o cara tá aqui e eu tô aqui. Eu quero trazer ele pra trás. Eu tenho que dar o free nele. Vamos supor que eu dou o free do R pra cá, pra cá. Eu quero trazer ele pra trás, correto? Ó, vamos lá. Esse é outro cantinho legal de ultar, ó. Se eu quero ultar pra cá, o cara não tá me vendo, eu vou dar um insta free. Se eu insta flashar atrás dele, eu trago ele pra trás, tá ligado? Por quê? Porque o free, o cara vai correr do Fiddle. Então, se eu entrar na frente dele, ele vai correr pra onde? Pra trás, entendeu? Ó, se eu tô aqui, se eu tô aqui e vou dar o free nele, ele vai correr pra lá. Mas, se eu venho pra cá e dou o free nele, ele vai correr pra trás. Então, esse é o nome que a gente até apelidou de... É... Insect do Fiddle, né? É um insect do Fiddle isso. Dá pra mostrar com os campeão, né? Como é que coloca os campeão aqui? É... Como é que é o negócio aqui? Aqui, ó. Ó, vou dar a free pra ele, ó. Ele vai correr... Ah, não se mexe, pô. Mas não se mexe. Ele não se mexe. Dá pra testar com o Minion, ó. Eu posso vir no Minion, ó. O Minion tá barato me batendo. Eu vou dar a free, ele vai correr pra trás, correto? Agora, esse Minion, eu quero trazer ele não pra lá. Eu quero trazer ele pro meu time que tá aqui do meu lado esquerdo, por exemplo. Ó, eu vou dar free e flashar pra trás. Tá vendo que ele foi andando pra trás, ó? Foi até meio bugado. Mas... Vocês conseguem perceber isso? Olha lá, que ele tá indo pra trás. Ele tá fugindo de mim. Seria bom ter um player pra testar isso, né? Ou um jeito de... Esses alvos mexer, véi. Eles não mexem, né? Mas isso deu pra entender na prática. Na fala, vocês conseguem entender isso, mano. Tem como colocar a bot aqui agora, será? Ou só se eu recriasse? Não, mas isso... Tá bem claro, né? Eu acho que tá bem claro, não tá, rapaziada? Acho que tá bem claro. Vou tentar mostrar uns outros pixels legal aqui. Pode ser do Baron, mano. Roubar a fidel de Baron, rapaziada, é muito fácil, mano. Se você sabe que os caras tão fazendo o Baron, vamos supor, eu sou do time Redside. Quando os caras vão fazer Baron, rapaziada, principalmente no Raelo, eles sempre, mano, vão dominar a sua visão da sua jungle. Ele vai, por exemplo, guardar aqui. Os caras podem guardar aqui. Então, vamos supor, eu sei que os caras tão Baron. Então, se eu só sou um fidel vivo, eu vou preferir fazer essa volta aqui, ó. Às vezes não dá tempo de você fazer essa volta, né? Mas vamos supor que dá. Eu vou fazer essa volta. Ó, vou fazer essa volta. E você sempre, mano, quando você for querer ultar, ult a de cá. É muito raro os caras guardar aqui, mano. E você sempre vai ter um espantalho ou uma pink pra ver se os caras têm visão de você ou não. Então, se os caras tão aqui dentro fazendo o Baron, mano, usa esse canto que é melhor. Mas é tudo muito situacional também. Você pode encostar aqui melhor pra chegar nos caras, mano. Mano, e é muito simples roubar o Baron de Fidel, mano. Seulta, bonitinho. Esse aqui é básico. Não precisava nem mostrar. Mas eu quero mostrar outros bagulhos legais aqui, mano. Tipo, vamos supor que se é o jungle, né? Os caras pegam pressão. Os caras querem entrar aqui. Esses pixels já mostramos, né? Tem esse pixel legal aqui também, ó, mano. Tipo, você vai tá passando por... Ó, os caras tá lutando ali, correto? Você vai passar aqui e não vai ser visto. Inclusive, teve um jogo que eu ia fazer essa play. E os caras tinham pink bem aqui, mano. Era a luta lá pelos 25 minutos. Então, todo mundo tava lutando pra ter... A gente tava lutando pra ter visão aqui, meu time, correto? Aí eu tava aqui solo, mano. Mano, eu ia dar um regaço. Eu ia dar assim, ó. Eu ia usar essa pontinha pra pegar os 5 caras aqui, ó, mano. Tava os 5 caras entrando aqui. Você pode usar essa pontinha. Ó o tanto que atravessa, ó. Você pega essas paredes a mais pra ganhar range e caout do Fiddle. Você pode clicar lá na puta que pariu. Que ele vai, ó. Aí se você quer atravessar pra lá, usa o flash. Mas esses pontinhos é muito legal. E você nunca pode tá sendo visto. Você tem que ter isso em mente, mano. Você tem que ter isso em mente. Os caras não podem tá te vendo. Posso mostrar um do bot aqui legal também, ó. Deixa eu bem lembrar desse aqui, ó. Geralmente os caras ward aqui da bot lane. Então, se não tem um ward aqui, geralmente os caras botam aqui. Aí, então é sempre bom, velho. Se você for fazer isso aqui que eu vou fazer agora, ó. Eu sou do blue side. Quero matar os caras do red side. Espantalho aqui. Pink aqui é até melhor. Às vezes o seu próprio time pode pinkar. E você já tem que botar um espantalho aqui também. Tem muita sup que ward aqui. Eu sou um deles, inclusive. Então, eu quero pegar os caras que tá aqui, né. Ó, os caras tá aqui. Tá lá o ADC e o sup. No meio da lane, né. Vamos supor que a lane tá bem resetada. Você pode usar esse pedacinho da parede aqui pra ganhar um pixelzinho a mais, ó. Você vai checar, né. Vai ter uma pink aqui. Vamos ter o exemplo. E você bota o espantalho aqui pra conferir realmente se tem um ward ou não. Você pega os caras aqui muito fácil. Nem precisa de flash. Mas quando você quer pegar os dois, ó. Eu quero pegar esse e o outro. Então, free nesse, flash e free no outro. Aí os dois vai tomar o bagulho. Aí eu dou o E e mamada. Os caras vão morrer. Essa aqui eu já expliquei, né. Essa aqui pra mim é uma das melhores, mano. É impossível o cara fugir de mim quando eu tô aqui, mano. É impossível. Eu pego ele. Onde ele tá, eu pego, mano. Onde ele vai tá, eu vou pegar. O cara não foge, mano. A não ser que, será, ele tem cleanse e flash e saiba usar tudo muito rápido. O que mais? Tem tanto pixel, rapaziada, saca? Tem tanta parede. Mas é tudo situacional, velho. Pode ter luta aqui. Aí você quer atravessar melhor. Tem tanto pixel. Ah, esse aqui eu gosto. Esse aqui é interessante. Esse aqui é pra defender a T2. Deixa, tipo, pink ou ward aqui, que os caras costumam wardar. Se for pink, você pode usar um espantalho aqui. Tem uns caras que é maroto. Eu sou esses caras marotos. Eu gosto de deixar o ward atrás dessas paredinhas. Outras aqui, ó. Por exemplo. Aqui é umas wardes legais. Os caras podem ter torre up, tá ligado? Se você wardar aqui, aqui, mano. Nossa, você tem muita informação pra fazer siege, mano. Então, esse aqui é massa também do seu usar se os caras for bater nessa sua torre, né? Às vezes é arriscado entrar aqui, mano. Porque ou pode ter o ward aqui, ou pode ter gente do time dos caras dando cover aqui, ó. Os caras não querem aparecer, mas eles ficam aqui, ó. Só esperando. Eles ficam só esperando enquanto alguém bate na torre. Então, se você ficar nesse cantinho aqui, mesmo se o cara bater na torre, ele não te vê, ó. Aqui ele não te vê, ó. Esse cantinho aí não te vê. Esse aqui não vê. Essa paredinha te esconde. Então, os caras vão bater na torre e você tá aqui quietinho. Pega ele. Quer levar ele pro seu time e dar a flecha que seu firme vai enxergar ele, tá ligado? Mano, vários lugares, rapaziada. Vocês podem usar a imaginação aí de vários pixels. Outro que eu gosto. Vamos supor que os caras tá aqui, gibaram, né? E tá querendo ir bater na minha T3. Eu gosto de me posicionar aqui. Mas os caras do Raylo não é burro, né, mano? Os caras do Raylo não é burro. Eles sempre vão botar uma ward aqui pra ver. Ainda mais se o cara tá contra Fiddle, ele é obrigado a ter essa ward aqui, mano. Contra Fiddle, os caras tem que ter em vista de formação do Fiddle. Dá pra usar esse cuzinho aqui do finalzinho, ó. Pra você cair um pouquinho mais pra frente, ó. Tipo, se você voltar, vamos supor, aqui. Você não atravessa a parede, né? Mas se eu encostar aqui e apertar bem na pontinha aqui, ó. Dá pra pegar um pixel maior, ó. Você consegue... Ah, não. Não atravessou muito. Mas dá pra melhorar esse, tá ligado? Dá pra pegar melhor aqui, assim, ó. Dá pra dar uma atravessada. Acho que se eu botar o mouse um pouquinho no meio, ele atravessa certinho, ó. Queque. Dá pra baixo mesmo que é melhor. Eu tentei tacar no meio, mas você tem que tacar no meio pra lá, né? Eu quis tacar bem no meio pra cá, não foi. Tentar um pouquinho pra direita. Você pega os caras, se quiser flashar pra aproximar a flacha. O Fiddle... O flash do Fiddle é importante pra você matar os caras, não pra fugir. Se você ver que vai morrer, mano, muitas das vezes, aceita. Aceita, aceita a morte. Desse lado aqui é mais fácil, ó. Desse lado aqui é mais garantido, é pra pontinha, ó. Porque é menor, tá ligado? Aqui é um pouco menor, ó. Você vai chegar na pontinha querendo ou não, ó. Pegou, vai pra cima. Aqui é outro legal, ó. Aqui é outro legal, ó. Os caras estão batendo na torre aqui, ó. Estão lá fazendo o Seed. Você pode... Esse cantinho eles não te veem, ó. Esse cantinho eles não te veem. Você pode usar esse cantinho até um pouquinho mais pra cá. Pra chegar nos caras assim, ó. Saca? Mas aqui é a maioria das vezes que você vai precisar do flash pra aproximar mais, né. Mano, tem vários, rapaziada. Tem vários. Tipo, daqui pra cá também, mano. Você pode... Usa sua imaginação, mano. A parede que for, você consegue usar ela pra aumentar o range do seu ult, velho. Você consegue. Deixa eu ver se tem mais umas paredes de bala que eu não falei, velho. As principais eu falei, né, velho. Tipo, quando você for daivar top de cá, quando você for daivar de cá, de cá também, de cá. Os lados principais eu falei. Falei do Baron. Vamos ver uma outra situação. Ah, essa aqui também é boa. Essa aqui é tipo a mesma coisa do outro lado, ó. Geralmente os caras guardam aqui. Ou você bota pink ou essa trinket. Dá pra botar uma trinket aqui também. Os caras vai bater... Essa você precisa de flash. Os caras vai bater na sua toa e... Daqui eles não te veem. Geralmente o sup dos caras vai deixar uma ward por aqui, né. Se eles for bater nessa toa e geralmente aqui. Mas, tipo, pode ter uns caras aqui vigiando. Mas você quer vir de cá pra cá pra matar os caras que estão batendo na sua torre. Esse você tem que gastar o flash. Tipo, se eu voltasse de cá, eu não precisava gastar o flash, ó. Eu vou chegar naquele cara lá, aqui, ó. Tô aqui e vou chegar naquele cara. Olha, tanto que ele tá longe, né, mano. Ele tá longe pra caralho, ó. Você chega nele e vai dar um insta free. Mas, se você quer fazer o safe, você não pode entrar aqui, né, como eu entrei. Vem de cá, mas você flasha no cara, ó. Você dá um insta flash nele e o cara nem tem como reagir. Mas você não pode esquecer de dar o free nele. Ali não daria tempo de eu dar um insta free com o meu R. Não daria tempo de eu dar um insta free com o R. Porque ele ia me ver antes, tá ligado, ó. Tipo, eu ia encostar... Eu não ia encostar nele e não ia dar o free, ó. Se meu ult encostasse, daria o free, ó. Ó, daqui não tá encostando o free, né. Então eu teria que flashar e dar o free nele. Que aí ele nem teria como reagir, véi. É isso, rapaziada. Tipo, todo tipo de paredinha tem, assim, que você pode usar, tá ligado? Esse aqui também é legalzinho. Se você usar pra cair um pouquinho inclinado pra cá, ó. Se você quer ultar os caras aqui, você pode usar esse pedacinho também pra cair lá mais perto, ó. Tá ligado? É isso, rapaziada. Vídeozinho mostrando aí os pixels exatos de como ultar de fido. Ou como farmar exatamente os dois campos ao mesmo tempo. Com ou sem leash, né. Geralmente sem leash. Com leash dá pra você acelerar o clear. Que é até um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Exclamação Prime pra dar sub na live também, mano. Se quiser dar um donate de 100 reais também, fica à vontade.